Caminhadas diárias e fisioterapia são a rotina do presidente Jair Bolsonaro depois da cirurgia. Vamos então até São Paulo. Ricardo Ferraz continua acompanhando o estado de saúde do presidente. Oi Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. As caminhadas são uma indicação da equipe médica que atende o presidente da república aqui no hospital Vila Nova Estar, na zona sul da capital paulista. Elas ajudam o intestino a retomar as suas atividades e o presidente da república está bastante empenhado nessa recuperação. Hoje pela manhã ele caminhou por cerca de 400 metros pelos corredores do hospital. Ontem foram 900 metros. O último boletim médico informa que o presidente da república encontra-se em um quadro de saúde estável, sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas. Segundo Luiz Antônio Macedo, essa paralisação momentânea do intestino não é uma complicação do quadro, e sim uma consequência da cirurgia. Foi introduzida uma sonda nasogástrica que passa pelo nariz, chega até o estômago do presidente para a eliminação de gases, e a nutrição passou a ser feita por meio de soro aplicado diretamente na veia. Os médicos chamam isso de aplicação endovenosa. Segundo informações da porta-voz da presidência da república, o Jair Bolsonaro deve retomar a presidência amanhã, mas isso ainda depende de uma avaliação clínica, a presidência que foi passada pelo vice-presidente de maneira interina, o general Hamilton Mourão. Ele, aliás, está na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde dá uma palestra para empresários da Câmara Brasil-Alemanha. E é para lá que nós vamos, nesse momento, conversar com a repórter Márcia Fernandes, que acompanha o general Mourão nesta viagem. Márcia. Oi, bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, aqui em Porto Alegre, cerca de 150 pessoas devem acompanhar essa palestra sobre o desenvolvimento econômico e a aliança bilateral na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Essa palestra que vai ser ministrada pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão. E essa Câmara, aqui no Rio Grande do Sul, ela estimula exatamente as relações comerciais entre Brasil e Alemanha. E olha, a Alemanha é o principal parceiro do Brasil na Europa, na União Europeia, e é o quarto principal parceiro do Brasil no mundo. Em 2018, as trocas comerciais entre os dois países superaram 15 bilhões de dólares. O Brasil vende para a Alemanha produtos como minérios, café e farelo de soja, e compra da Alemanha produtos como medicamentos para pessoas e animais, e também partes e peças de carros e tratores. Olha, aqui no Brasil, funcionam cerca de 1.600 empresas que são da Alemanha, empresas alemãs que movimentam, que correspondem a 10% do PIB brasileiro. Essa palestra aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está marcada para começar por volta de 11h45. Eu volto mais tarde com mais informações. Agora eu vou mostrar Brasília para conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Ele tem informações sobre a nova previdência. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Márcio. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Hoje está marcada para hoje a terceira sessão de debates de um total de cinco no plenário do Senado sobre a nova previdência. E a expectativa era de que esse novo texto pudesse ser votado em primeiro turno, já na semana que vem, desde que houvesse a possibilidade de encurtar os prazos regimentais. Mas os líderes decidiram aí manter o prazo, cumprir o regimento, para que houvesse tempo para a apresentação de emendas. Agora, para que essa tramitação não atrase, já existe um acordo em que esses mesmos líderes se comprometeram aí a incluir na PEC paralela aquilo que não for de consenso. Com isso, aí está marcada para o dia 24 de setembro, a votação em primeiro turno e já a votação em segundo turno a partir de 10 de outubro. Agora vamos falar sobre a dengue. O Ministério da Saúde lança hoje uma nova campanha de combate ao mosquito, transmissor da dengue, da zika e chikungunya. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Priscila Terezo, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Priscila. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Na verdade, o Ministério da Saúde está antecipando o lançamento da campanha em dois meses por causa do aumento do número dessas três doenças, como você disse. Só de dengue foram registrados de janeiro a agosto desse ano mais de 1 milhão e 400 mil novos casos, um aumento de 599,5% em relação ao mesmo período de 2018. Os de chikungunya também cresceram e chegaram a pouco mais de 110 mil nesse ano. Os casos de zika tiveram um aumento de 47% nos oito primeiros meses de 2019. Foram mais de 9.813 casos. São Paulo é o estado com o maior aumento de notificações por dengue. Houve um salto de mais de 11 mil para 437 mil e 47 casos. As três doenças causaram 650 mortes entre dezembro de 2018 e agosto desse ano. O lançamento da campanha contra o Aedes aegypti está marcado para as 11 horas da manhã e será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Ministério da Saúde. Voltamos ao estúdio com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.